Equipa Ambulância, quarta-feira, mais ou menos, do Cusia, Horas Timor-Leste, evacuação ocupante em Mani Ida, o Cifat, em quarentena, Hotel Fortuna, Rúdilaram, Dili. Evacuação em Raci, Jalau, foi em Equipa Ambulância, Simo Contacto, Rúdil, Médico, Cira. Baseia para o resultado, testarão e a laboratória, atudo ocupante em Raci, desconfia reta o sintoma Covid-19. Processo, evacuação em Raci, Jalau, durante minutos, anul, resim, lima, Nilaram. Tamba ocupante, Hotel Fortuna, deve suspeitado, atudo comportamento no coopera dia com o Equipa Ambulância. Neve reta nos acompanhamento, se membro, Polícia Nacional Timor-Leste, neve destaca, e Hotel Fortuna. Durante, iha terreno, pessoal, se serviço, ambulância, continuo atudo, sirene, profissionalismo, onde atende ocupantes, neve suspeitado, tamba, lajalo, ero, balo, neve, jamoso, trauma, ocupantes, racelo. Afoi, na equipe, ambulância, continua, queres, evacua ocupante, Hotel Fortuna, neve suspeitado, vai, a fato, em assolamento, Veracruz, Dili. Ter observação, jornalista, artatel, iha terreno, atudo, cada, membro, penitente, continuo, mantém, ordem, Orifo Segurança, vai, a fato, em quarentena, Hotel Fortuna, Júri Laranque. Sol e Nascimento, Raimundo, da Constituição, Baratateli.